Expedição Alaska, Fernando Mototurismo e Pedro Júnior, vamos desacordar, arrumar nossa barragem, abastecemos aqui ontem, olha, nessa bomba, é um RV né, é um RV aqui, 10 conto litro da gasolina, gasolina cara da porra, a gente fez a convenção para real, saiu a 10 conto, excelente banheiro, chuveiro, já viu aí, o carro vai na moto e a mulher, aí nós dormimos nesse, ah, peraí, ontem, olha, Júnior desenrolou aqui, porque tudo é papo, nós estamos no Canadá ainda, ainda estamos no Canadá, no estado de, eu acho que é, Colômbia Britânica, estou comendo aqui um, uma proteína, um campo extenso, enorme, aí antes foi a nossa dormida, valeu? Colômbia, não sei se é Colômbia Britânica, nome desse assim, aqui no Canadá, Expedição Alaska, carimbada e assinada por Jesus, viu? E aí